Dois veículos se envolvem em acidente na RS-122 no final da tarde de segunda. Três pessoas ficaram feridas. O caminhão Ford Cargo seguia com destino a Porto Alegre, quando perdeu o freio na altura do quilômetro 49, próximo da Curva da Morte. O veículo invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o Corsa, que subia a serra com destino a Farroupilha. Este trecho da rodovia tem curvas sinuosas e exige a tensão redobrada dos caminhoneiros. A maioria das ocorrências registradas pela polícia rodoviária neste quilômetro mostram que a perda do controle do caminhão ocorre pela frenagem tardia. Sempre aquele condutor imprudente, sempre quando ele vai ver que faltou freio, quando ele precisa do freio. Na serra, antes de descer a serra, em vez dele conferir o freio, se está tudo ok. Não, ele chega lá, quando chega lá que vai precisar do freio, ele constata que o veículo perdeu o freio e ele acaba tendo que tombar o caminhão sobre a pista para evitar um dano maior na saúde dele. Três pessoas ficaram feridas no acidente. As vítimas eram das cidades de Glorinha e Alvorada. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Carlos pelo resgate voluntário e o corpo de bombeiros. As três vítimas estavam bem, estavam conscientes, estavam somente com escoriações, pequenas escoriações, lesões leves, mas foram encaminhadas ao hospital juntamente pelos bombeiros e pelo pessoal dos voluntários. Por volta das oito horas da noite, os veículos foram encaminhados ao Joel Guinchos, onde aguardará a perícia criminal para realizar o laudo do acidente. Na tarde desta terça, as vítimas do acidente já haviam sido liberadas pelos médicos do hospital. Esse foi o destaque de hoje na área de segurança pública. Obrigado. Obrigado.